Uma vez eu disse que a língua estrangeira não ia matar os meus sonhos. Isso é uma coisa que me deu muita força. Você tem que sair da sua zona de conforto para se encontrar. Nós temos uma vida que passa no instante. Não vale a pena estarmos a viver coisas que não valem a pena. É, você tem que ser coerente consigo. Nós trabalhamos com pessoas e, portanto, a parte do autoconhecimento e de conhecer a mudança, é extraordinário poder participar nesse processo. Destina-se aos elos afetivos. É um espaço dedicado à família. Nós, desde que nascemos mesmo prematuros, somos seres sociais e comunicamos. Temos que gerir o tempo com qualidade. Se temos 15 minutos, não vamos revirar o mundo. Mas poderemos virar da esquerda para a direita um bocadinho mais. Beijo. Tchau. Obrigado.